As pessoas com trabalho informal terão benefício temporário pelo governo, por conta de não poderem circular com suas vendas. Como parte do plano de combate ao novo coronavírus, o governo federal decidiu repassar vouchers para aquelas pessoas que desenvolvem trabalhos informais no país. Portanto, aquelas pessoas que não recebem benefícios do programa Bolsa Família ou mesmo o benefício de prestação continuada BPC. Outra estratégia do governo está em pagar parte dos salários aos trabalhadores de micro e pequenas empresas. O valor sairá em torno de R$ 200,00 mensais, que será pago em três meses. O governo está preocupado com essas pessoas que desenvolvem trabalhos informais no Brasil, que equivalem a 38 milhões de brasileiros. Com essa medida, haverá um impacto de R$ 15 bilhões nos cofres públicos do Brasil. Quanto ao pagamento desses valores, ficará por conta do NSS e também da Caixa Econômica Federal aquelas pessoas que forem selecionadas pelo programa.